salve salve família estamos aqui de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a família estou aqui com a m249 para o box pra fazer o review pra vocês e o que eu tenho pra começar falando é que o hip fire da m249 para é muito bom eu curti bastante eu curti o time eu curti bastante esse curti bastante essa é uma das melhores rampão aqui do artes porém o chato que é de avó eu tirei ela com quatro com quatro caixas espera aí você que vai tentar aí tirar ela consiga tirar com menos caixa também e é isso aí olha meu deus do céu então vamos lá né que eu tenho pra falar ela tem aqui 75 de dano uma arma dessa é o dano é bastante alto o fato dela ter 200 200 balinha e 700 de cadência é isso aí 700 de cadência é uma muito foda né 30 precisão ao mirar e 16 sem mirar e possui como eu disse 200 bala 200 bala e sei 200 bala é fala pra aqui não dá nem para o cara correr se o cara pensou correr já morreu e pelo amor de deus cara é é muito pouco choro para muita bala não sei mas é isso aí vamos lá e play vale a pena pegar vale sim cara vale muito a pena pegar e se for para investir se você joga aí de de fuzil pode investir que é uma arma muito boa ok olha isso aí e olhem mãe a velha pulei na granada velho meu deus do céu tolei sextinho na granada eu tô aqui com tô com supressor o trilho zinho de combate superar raro e a mira 2x agora vamos trocar aqui vou colocar tudo do jeito que eu gosto de jogar e um silenciador vamos ver aqui como ela vai responder como ver se ela vai ficar o pia aqui com esse silenciador culto bastante o chiva adquirida o chiva perdido matou a equipe inimiga eliminada rodada bem-sucedida não matou de gosteiro no cara deu só um rap pezinho meu pezinho meu vamos ver se alguém me dá um pé meio aqui pra facilitar 3 a 0 de play 5 a 1 e mandar o salvo do pedro aí e vou começar a anotar novamente aquele salve aí pra tá repassando aí pro a velho para velho que mentira que mentira varro ali pelo amor de deus porém creio eu que com silenciador joguei pouco aqui como você pode ver mas eu acho que atrapalhou um pouquinho acho que vai ficar melhor tem o silenciador mesmo porém acho que só do cara o talho o dela já se assusta já bom dela também que você já pode chegar atirando é bala não é desperdício né olá com o inimigo eliminou nossa equipe vamos lá vamos tentar ganhar essa vou colocar a mira 2x eu acho que ela fica melhor com a 2x o trilho e o supressor beleza esses eu acho que seja os itens e caiba melhor o teto dó nela bora lopes bora lopes ó o é muito tiro Muita bala! Tem um cara lá no... no coisa. Uh! Caçador de cabeça! Olha o dedão! Ah, velho! Do lado! Do lado! Do lado! Meu Deus do céu! Defenda a ogiva a qualquer custo! O cara já tá de queque! Já! Tá de queque! Tá de queque! Papara é 200 bala, filhinho! Isso aí parceiro! É 200 bala pra brincar! Ah! Igual ao seus amiguinhos! Preciso de um médico aqui! Pronto! Preciso de uns reparos aqui! Ah, que mentira, velho! Que mentira! Pelo amor de Deus! Vamos ver se eu ganho um reis aqui! Creio eu que não vou ganhar um reis! O médico rushou! Vem médico! Vem médico! Vem médico! Vem médico! Vem médico! Vem médico! Não sou do granada! Galera, faz! Ah, para! Que bug! O cara foi e voltou, velho! Sinistro! Até eu me perdi! Atirem! Atirem! A ogiva voltou à base! Fiquei perdido agora, viu? Espera aí! Eu te ajudo! Porra! Essa foi por porra! Preciso de cobertura! É muito tiro, velho! É muito tiro para você estar brincando! É uma arma muito boa! Vai ter muito QQ aí na partida aí! Que caralho! É foda, galera! Você pode sentar o dedo aí que... Vai dar nada! Vai dar nada! Só os QQ mesmo! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Tá afinoado amante firing no chão? Não... Não, não! Iafft�� quem é fazer! Não entra a instaixa, lê-o! joins Raul! É muito dito! Okay, ui! É muito de novo! Ah, né?! eu 132 bala e já mandei muita bala e já mandei muita bala teu ele por a merda com certeza a galera tudo ruxando a primeira era meu eu não tenho nem muito para falar dessa água e pelo amor de deus cara o hip-fire dela é bom cadência dela é boa dano dela é bom balas é ótimo cara é uma arma que dá para você brincar muito caraca meu é muita bala é muita bala que ele é muita bala é muita bala é muita bala eu pensei que eu fosse morrer valeu não morre não pensei que não é não pelo amor de deus mas é isso aí família mais um vídeozinho para vocês aí m249 para olha o choro olha o choro meu deus do céu cara só fica no mar só fica no mar se quer o choro aqui mas não mas é isso aí salve salve aos novos e os velhos inscritos estou mandando salve para todos porque eu tenho que me organizar direitinho para mandar o salve para cada um ruim é precisão mas se você gostou do vídeo de aquele like maroto curta e compartilhe seu vídeo aos favoritos para tá ajudando o canal beleza esse é um vídeo de um review porém eu vou fazer a game play dela em outro mapa aí para vocês beleza não tinha vídeo de um match por exemplo beleza falou família até mais fris e 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